Fala torcedores do Vozão, Barroca fala em entrevista. Se você é torcedor fiel do Vozão e não quer perder o desenrolar dessa informação que acaba de chegar no Ceará, se inscreve no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. E aproveite para deixar o seu like. Eduardo Barroca destaca a sequência vitoriosa do Ceará e se prepara para jogo com a torcida. O Ceará conquistou sua terceira vitória consecutiva na Série B, derrotando Londrina por 3 a 1 fora de casa. O técnico Eduardo Barroca tem utilizado esse período para implementar suas ideias na equipe e encontrou um equilíbrio importante para a competição e a busca pelo acesso. Ele elogiou a dedicação e empenho dos jogadores, ressaltando a coletividade e o compromisso com o objetivo. Barroca enfatizou a importância da vitória e a necessidade de continuar ajustando o time. Após o jogo contra Londrina, o Ceará volta para casa e se prepara para enfrentar o Novo Horizontino no domingo, na Arena Castelon. Será a primeira partida em que a torcida do Ceará, formada apenas por mulheres e crianças de até 12 anos, poderá estar presente no estádio. Barroca expressou sua expectativa em ter esse encontro com a torcida, destacando o estímulo que isso representa para a equipe. Ele ressaltou a importância da conexão entre os jogadores e a torcida espera que isso motive uma grande atuação contra o Novo Horizontino, um jogo difícil contra uma equipe que também vem bem na competição. Para não perder as últimas notícias do Ceará em primeira mão, é muito importante que você ative as notificações para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Barroca está focado no processo de amadurecimento da equipe e busca de equilíbrio e consistência, esperando fazer um grande jogo diante da torcida. Com isso, finalizamos essa notícia. Não esqueça de se inscrever no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Ceará.